vamos falar, vamos conversar, então chega pra cá e aí minha galera, galera boa, como é que vocês estão, tudo certinho por aí espero que sim, viu, aqui graças a Deus tudo fluindo, tudo numa paz, tranquilidade espero que seja recíproco e vamos conversar, vamos falar, porque esse é o nosso momento é meu povo, quem aqui que nunca deu pérola aos porcos, né quem aqui que nunca tentou dar banho em porco inclusive tem um vídeo meu com esse tema, dar banho em porco vou deixar aqui em cima nos cards pra você ver esse vídeo se de repente você já viu, veja de novo que vai fazer muito sentido com esse vídeo de agora porque realmente, né, nós precisamos parar de dar pérola aos porcos parar de tentar dar banho em porco porque assim, gente, o porco já tá acostumado a viver ali, né, na sujeira ele tá acostumado a ter o pior aí você vai lá e dá o seu melhor pro porco aqui, porquinho, toma ao você deparar com a coisa boa, o porco, olha e vê nossa, mas isso não me serve eu não tô acostumado com isso, eu tô aqui na sujeira tô aqui na lavagem pra ver que eu quero essa coisa boa? O porco vai e joga na lama aquela coisa boa que você tem pra oferecer e aí você não entende porco do céu, você jogou fora uma coisa preciosa por que você jogou fora, porco? porque o porco tá ali na lama, se virando e aí você fica, gente, mas o porco jogou fora aquilo que eu tinha de melhor, aquilo que eu dei de coração meu Deus, porco pô, não era pra fazer isso quem nunca, né? mas, gente, a culpa é de quem? a culpa é do porco que tá acostumado com o pior com a sujeira, tá acostumado ali né, naquela negatividade ou a culpa é sua que tem racionalidade pra pensar e ver se poxa, eu quero dar uma coisa boa eu tenho uma coisa boa pra oferecer mas será que a pessoa tá preparada pra receber? será que vai ser bom pra aquela pessoa realmente? será que a pessoa tem sagacidade pra entender entender que o que eu tô dando é bom? então, nessa situação quem tá certo, hein? quem tá certo? o porco por ter jogado fora por ter desprezado ou a pessoa por ter dado algo uma coisa maravilhosa pro porco? e esse é o ponto, né? acredito que seja aqui um dilema por quê? porque nem sempre o porco ele é explícito nem sempre o porco ele tá na cara sou um porco eu gosto de tá aqui no pior eu gosto da lama nem sempre o porco bem escrito porco eu sou um porco não gosto de coisas boas não me dê pérolas o porco na maioria das vezes não tá escrito aqui e aí a pessoa se frustra porque ela não viu ela não identificou o quê? ela está dando o melhor dela para um porco para alguém que não vai valorizar e eu tô usando aqui a figura do porco, gente é uma metáfora, né? pra gente pensar pra gente imaginar a situação imagina só a pessoa dando pérola aos porcos o porco olhando aqui ele vai falar gente, pra que isso, né? pra que isso, né? de comer é um negócio feio o porco não vai ver que é pérola o porco não vai ver que é uma coisa boa o porco vai jogar na lama porque na lama é o lugar dele ali pra ele é uma coisa normal e nós precisamos nos poupar nós precisamos ter inteligência emocional pra identificar os porcos à nossa volta aquelas pessoas que a gente pensa não, poxa eu gosto daquela pessoa eu gosto daquele relacionamento eu gosto daquela amizade mas será que a pessoa que eu tô me relacionando e aquela pessoa que eu digo ser tão meu amigo minha amiga será que ela vai se comportar como um porco? será que se eu der o meu melhor a pessoa vai valorizar ou ela vai jogar na lama? ou ela vai se comportar como um porco? e aí é o risco, né gente? o risco de você dar o seu melhor o risco de você sempre entregar aquilo que você tem de melhor o seu máximo esse risco percorre zonda a vida de todo mundo porque de fato é um risco e aí, Gley? diante desses dilemas o que a gente faz? porque a gente não quer também que a pessoa pegue o nosso melhor e jogue na lama menospreze porque dói e muitas das vezes o nosso melhor é o nosso coração às vezes você entrega o seu coração para uma pessoa a pessoa não valoriza às vezes você entrega a sua confiança naquela amizade e aí envolve todas as áreas da vida gente envolve relacionamento amizade vínculos de emprego não importa mas assim imagina aí uma situação que você deu o seu melhor e a pessoa não valorizou de repente é um emprego Gley, meu Deus eu ralo pra caramba naquela empresa ninguém valoriza de repente aquelas pessoas ali elas não vão valorizar porque elas não enxergam o valor em você e o problema não está em você o problema está na natureza daquelas pessoas o problema está no modo de pensar na crença que aquelas pessoas têm de repente elas não vão te valorizar mas vão valorizar outro tipo de pessoa e o tipo de pessoas que elas vão valorizar de repente estão muito aquém de você aí você não entende nossa, mas eu dou o meu melhor eu estou me esforçando Gley mas não vai aquela pessoa que não está fazendo nada é promovido tem sucesso enfim não adianta dar pérola aos porcos não adianta e a gente precisa começar a identificar os porcos que nos cercam começar a identificar pra gente não dar o nosso melhor pra gente não dar o nosso coração a nossa confiança depositar aquilo que somos a nossa essência pra pessoas que não vão valorizar não vão valorizar porque desconhecem tem pessoas gente que não valoriza a fidelidade não valoriza o caráter não valoriza o amor não valoriza o afeto e não valoriza o acolhimento porque desconhecem porque a vida toda dessas pessoas foi rejeição foi problemas foi traição e aí quando você chega lá com uma coisa boa a pessoa não reconhece ela não sabe o que fazer com aquilo ela fica sem graça ela não sabe o que fazer porque no fundo ela sabe que não tem como te retribuir porque no fundo ela sabe que você merece coisa melhor porque ela não tem ela não tem como te retribuir essa coisa boa porque a bagagem dela o histórico dela é negativo e aí você chega lá com uma coisa boa na frente dela ela fica sem graça ela se sente indigna ela não se esforça pra tentar te dar o melhor pra estar à sua altura ela simplesmente fica ali sem saber o que fazer na maioria das vezes e aí você fica mal porque poxa tô dando o meu melhor era pra dar certo era pras coisas fluírem e a pessoa fica ali travado com aquilo que você tem a oferecer porque aquilo que você tem pra oferecer é puro é sincero é verdadeiro e a pessoa que não tem um bom histórico que não teve boas vivências na vida ela não vai saber lidar com aquilo e às vezes a pessoa fica paralisada ali não se mexe não faz nada e aí fica uma coisa monótona que só você faz só você se entrega só você toca o barco a pessoa fica ali parada a pessoa não sabe o que fazer nesse caso a pessoa tá ali porque de fato ela não sabe ela não viveu isso ela não entende ela não sabe como retribuir em vez da pessoa ser direta clara com você e honesta não existe aí um grupo de pessoas que vão preferir jogar tudo que você tem de bom na lama em vez de chegar e falar olha não consigo retribuir não tá legal olha eu tô desconfortável ou então se abrir né olha eu não tô acostumada com isso você é uma pessoa maravilhosa que se entrega que é leal uma amiga verdadeira mas eu não tô sabendo lidar infelizmente as pessoas não são sinceras pra falar a debilidade delas né tipo nossa eu sei que você tá fazendo o seu melhor eu sei que você é uma boa pessoa pra estar na minha vida mas eu não sei como retribuir e aí a pessoa não chega pra falar dessa forma a pessoa às vezes prefere ignorar dar desprezo dar patada e aí nesse simbolismo do porco o que que é é simplesmente você tá ali oferecendo o seu melhor e a pessoa joga na lama e a pessoa não ter a capacidade de chegar e falar olha não tem condições de retribuir não dá não dá você é uma pessoa maravilhosa mas não dá e ser direto né ser claro não trazer como se você fosse culpado nossa você é culpada você é culpada por dar o seu melhor você é culpada por ser uma pessoa direita né direita no sentido de ser uma pessoa que dá o seu melhor uma pessoa de caráter né às vezes a pessoa manipula a incapacidade dela em vez de ela falar olha eu sou incapaz de reconhecer essa coisa boa eu sou incapaz de reconhecer o seu esforço sou incapaz de reconhecer o seu amor e a sua amizade a pessoa não chega pra falar dessa forma né porque imagina só a pessoa falar dessa forma eu sou incapaz de reconhecer não a pessoa tem que manipular e fazer com que como se você fosse o culpado e a culpada não mas o problema não sou eu que sou incapaz de reconhecer afeto não sou eu que sou incapaz de retribuir a consideração não o problema é você que ama demais o problema é você que é sincera o problema é você que se entrega, né? Pessoa manipula e coloca a culpa em você. Você que é intenso demais. Você que é intenso demais. Balela, né, meu povo? Vocês já estão aqui, ó, sambados na vida, entendendo as coisas que não é bem assim, viu? Então, vamos entender, viu? Vamos identificar os porcos que nos cercam pra que você não dê o seu melhor pra uma pessoa que vai jogar na lama. Porque o porco, o bichinho, né, o porco, imagina, o porquinho, tão bonitinho, né? O porquinho tá ali na lama, aí ele vê aquilo, você dando o melhor dele, a primeira coisa que ele vai fazer é jogar tudo abaixo, aí você fala, meu Deus, porco! Deu trabalho, porco! Deu trabalho, as coisas não são assim, mas a pessoa não tá nem aí. O porco que tá ali na lama, ele, ah, tá de boa, tá de boa, ele vai lambuza tudo, não dá valor. Pra ele tá de boa, porque essa é a natureza dele. Então, não queira você ficar dando banho em porco, porque você vai dar banho no porco, o porco daqui a pouco deu cinco minutinhos, o porco vai voltar pra lama. Porco é porco, ele vai ficar na lama, ele gosta da sujeira, ele gosta de ficar ali, naquela coisa, né, que como posso dizer, né? O porco, ele tá acostumado com aquilo, então não adianta você achar que, nossa, eu vou dar o meu melhor, vou ser perfeita, eu vou fazer a pessoa mudar de ideia, que não, você não vai, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. E não, gente, não adianta. Não adianta que você não muda ninguém, as pessoas não mudam, as pessoas, cada um tem a sua natureza. Por isso que porco é porco, cachorro é cachorro, gato é gato, passarinho é passarinho, cada um tem a sua natureza. E veja, viu, veja, pense, repense sempre, antes de entregar o seu coração, entregar aquilo que você tem de melhor pra relacionamentos, amizades, vínculos sociais, seja lá emprego, enfim, né? Família, tudo. Pensem bem, pensem, porque às vezes você pode estar diante de um porco disfarçado e aí você não sabia. E aí, de repente, você vai se frustrar muito quando você vê que, nossa, eu dei o meu melhor. Custou. É custoso, mas a pessoa não soube valorizar, porque não é da natureza a pessoa valorizar. A pessoa, de repente, passou a vida inteira sendo desvalorizado, vendo coisas que não agregavam. Então, a pessoa tem uma crença negativa. Uma crença negativa de que ela é rejeitada, rejeitado. Uma crença negativa de que ela não pode ser amada, não pode ser amada. Uma crença negativa de que as coisas não vão dar certo. E aí, chega você com a solução, fazendo dar certo, dando o seu melhor. E, de fato, as coisas dando certo, a pessoa para e pensa, meu Deus, não sei lidar com isso aqui, não. Não sei lidar com paz, não sei lidar com tranquilidade, não sei lidar. Não sei lidar. Isso aqui está estranho pra mim, porque eu não sei lidar com isso. Eu sei lidar com confusão, eu sei lidar com problemas, eu sei lidar com rejeição. A pessoa está me amando? Como assim? Não sei lidar com isso, não. Vou valorizar isso, não. Não vou valorizar, porque eu desconheço, desconheço isso. Passei minha vida inteira sendo rejeitada e rejeitada. Passei minha vida inteira descanteio. Agora chega uma pessoa na minha vida que me dá atenção, que é presente, que faz tudo diferente. Não, 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 não. Estranho isso aqui. Estranho. É estranho, né, gente? Falando, né? Falando, narrando, é estranho. Mas como assim, Gley? A pessoa prefere o negativo, prefere estar na pior do que, de repente, estar com alguém que a eleve, né? Com alguém que seja verdadeiro, uma amizade verdadeira, um amor verdadeiro. Sim, é verdade. Parece uma coisa assim, nossa. Ai, Gley, está viajando. Estou viajando, não. Estou aqui no planeta Terra, na minha casa, nesse domingo. Último domingo de agosto, gravando esse vídeo pra vocês. Último domingo de agosto de 2022. O tempo está voando. Mas é isso mesmo. É isso. Nem todo mundo está acostumado. Nem todo mundo quer. Você vai chegar lá com o banquete pra pessoa. Olha que coisa maravilhosa que eu fiz. Eu investi tempo. Investi grana nisso aqui. Toma. A pessoa vai olhar. Ih, não estou acostumada com isso, não. A vida nunca me deu isso. A vida nunca me deu nada. A vida nunca foi legal comigo. Agora chegou uma pessoa sendo legal comigo. Ah, não. Prefiro voltar a viver no problema, mesmo. Prefiro voltar a viver na escassez. Ah, não. Isso aqui está muito bom. Isso aqui está muito bom. Não estou sabendo lidar com isso aqui, não. Ah, joga fora. Entendeu? Despreza. E é complicado, viu? Porque muitas das vezes esse joga fora e despreza é o seu coração. É a sua boa intenção. e você não pode colocar o seu coração, a sua boa intenção na mão de pessoas que não estão acostumadas a terem o melhor. Não se relacionem com pessoas que não estão acostumadas a terem o melhor. Não façam vínculos com pessoas que não estão acostumadas a terem o melhor. Só vai dar dor de cabeça e depois você não vai entender. Porque da forma que eu estou narrando para vocês é de fato uma coisa incompreensiva. Na vida real, então, pior ainda, né? Que você fica pensando gente, mas, né? Meu Deus, você faz tudo pela pessoa. Você faz, você dá o seu melhor e não vai, a pessoa não quer. Porque é sim, gente. Parece zoeira, mas não é. A pessoa, de fato, ela está travada para o positivo. Ela não quer coisa de boa na vida dela. Ela quer a tranqueira, ela quer o problema, ela quer o vício, ela quer o lado negativo, ela quer o pior. Não seja você a pessoa turrona que vai pegar o outro pela cabeça. Não, porque tem que ser do meu jeito. Não, porque tem que ser assim. Você não está vendo. Não queira mudar ninguém. Não queira. Não queira dar banho porco. Não queira tirar o porco dali. Dar um banho nele e achar que ele vai ficar limpo. Não vai. Ele vai ficar limpo por 5 minutos. Depois que você tirar o olho do porco, o porco vai voltar para a lama. E aí, depois você fala meu Deus, tirei. Caraca, gastei água à toa. Poupe o planeta, então. Poupe o planeta. Porque o porco, você vai dar banho nele. A água que você está dando banho nele poderia estar sendo servida para outras pessoas. Pessoas que, de fato, valem a pena. Concedendo acesso à água para pessoas que, de fato, merecem, que precisam. Não o porco que não vai valorizar. Está certo, gente. Está certo mesmo. Eu espero que tenha ficado clara essa mensagem. É um choque de realidade. É uma coisa muito pá. É uma coisa muito... Uh, meu Deus. Mas vamos parar de pensar. Não é, gente? Pensa aí. Mas não é. Você vai fazer. Você vai dar o seu melhor. E se a pessoa não quiser. Se a pessoa não estiver com vontade. Se ela, de fato, né? Ai, não quero. Ela não vai nem pensar no teu esforço. Não vai pensar no seu sacrifício. Não vai pensar em nada. Ela vai desprezar. Porque ela não quer. Ela não quer. Ela não conhece aquela coisa boa. Enfim. Ela não quer. E ela vai jogar fora. E a pessoa está no direito dela. Mas cabe a você fazer uma boa seleção das pessoas que você vai se relacionar. Dos vínculos sociais que você vai passar a criar a partir de agora. Dos vínculos emocionais. Dos vínculos amorosos. Amizade. Não importa. Selecione. Para você não ser enganado. E para você não se deixar enganar. Porque às vezes o porco está ali. Você que não quer ver. Você acha que a pessoa não. Ah, não. Vai ser super de boa. E aí está na tua cara. A tranqueira está aqui na tua cara. Você não quer ver. Você não quer enxergar. Você quer insistir. Aí é com você. Mas eu me sinto assim, ó. Consciência tranquila por fazer esse vídeo. Deixar ele aqui no YouTube. Para ele durar, ó. Séculos sobre séculos. Para ele ficar perpetuando aqui, ó. Para alertar a galera. Abram os olhos, viu. E parem de ficar dando banho em porco. Tá certo? Um beijo para vocês. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.